O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Verbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Bem, passemos agora para o cheque no qual eu e o Felipe teremos atualizações sobre a invasão russa à Ucrânia. Cheque! Ucrânia vence o Eurovision 2022. Olha, Felipe, eu não sou muito versado aí no festival, mas pelo que eu acompanhei, pela minha timeline, principalmente o Leonardo Bertozzi, um dos grandes entusiastas do Eurovision, comentarista dos canais do grupo Disney, o pessoal estava falando que Moldova foi roubada. Não, Moldova foi completamente roubada. Moldova sempre gera grandes espetáculos no Eurovision, como o Epic Sex Guy, que é um meme. Vamos lembrar que Dragostea Dindey é uma música de Moldova, que depois virou festa no AP com o Latino. Que inclusive encerra o Fronteiras Invisíveis do Futebol sobre a Romênia. Isso. Porque eles cantam em romeno. É o clássico do Numa Numa, que é um meme. E eu já contei essa história naquele programa e vou contar de novo. Eu devo ter sido uma das primeiras pessoas no Brasil a ter ouvido aquela música. Porque o nosso querido amigo Rodrigo Lazaresco Madri, o Ovelha, na época estudando o romeno, porque é o idioma de seus ancestrais familiares, ele... Nossa, ouve essa música aqui que está fazendo o maior sucesso na Romênia. Era Dragostea Dindey antes de virar o fenômeno que virou. Então você tem toda a razão, Leonardo Bertozzi tem toda a razão, Moldova foi roubada. Agora, a vitória da Ucrânia, que abre esse bloco, ela obviamente é uma vitória muito simbólica. Por quê? Porque a música Estefânia, que é um hip-hop, é um hip-hop ucraniano. É isso mesmo que vocês ouviram. Que foi performada pelo grupo Kalush, que é chamado também de Kalush Orchestra, o cara usa lá um baixão em estilo clássico, enfim. Foi a candidatura que recebeu mais votos do público na história. Foram 439 pontos a partir da votação do público. E claro, por que o público fez isso? Como apoio simbólico à Ucrânia pela guerra, pela invasão da Rússia. Então, aí a Ucrânia acabou sendo vencedora do Eurovision 2022. Lembrando que normalmente o Eurovision, no ano seguinte, é sediado no país vencedor. Então, aí o Zelensky já falou que quer que o Eurovision 2023 seja em Mariupol, justamente. E vamos ver no ano que vem. Mas, de qualquer jeito, a gente está registrando isso aqui também pelo efeito simbólico. Mostrando aí que o público europeu... Europeu e mundial, né? Porque até a Austrália participa do Eurovision. É, mas a Austrália fica na Europa. Mas, Israel participa do Eurovision, né? Então, mas o público se solidarizou. O público fez essa declaração de apoio à Ucrânia. E é um público que liga muito. O Eurovision para as pessoas. As pessoas param para assistir e tudo mais. Tem lá o filme do Will Ferrell, que ele disse que ele ficou motivado a fazer o filme por conta da família da esposa dele, que parava para ver o Eurovision e tal. Então, assim, realmente tem comentarista de Eurovision. Tem expert em Eurovision. Então, acaba sendo uma questão muito mais simbólica. E a gente registra a vitória de Estefânia, o hip-hop da Kalush Orchestra. E cantada em ucraniano. Eles estavam com roupas folclóricas ucranianas. As roupas típicas, né? Que são frutos ali do romantismo do século XIX. E aí, a gente vai para as outras notícias da guerra. Começando ali pela questão da OTAN. Já que, nessa semana, Finlândia e Suécia oficializaram o pedido de entrada na OTAN. A gente comentou bastante disso nas últimas semanas. A gente já comentou desde dezembro, né? Que seria uma consequência de uma invasão da Ucrânia pela Rússia. E aí, quais foram os desdobramentos dessa semana? Além da oficialização. Na madrugada de sexta para sábado, sexta-feira 13. Quando a gente gravou o programa anterior. Para o sábado, dia 14. A Rússia suspendeu o fornecimento de energia elétrica para a Finlândia. A HAL Nórdic, que tem 100% de capital russo. A rede finlandesa continuou funcionando com as importações de energia da Suécia. E a Finlândia importava cerca de 10% da energia elétrica que consome da Rússia. Segundo a HAL Nórdic, a razão da suspensão foi que os finlandeses não estariam pagando pela energia elétrica. Por quê? Porque os finlandeses são caloteiros. As renas são caloteiras. Não. Porque os finlandeses falaram, olha, pelos contratos a gente paga em euro. Mas a Rússia, lembrando, né? A gente falou por conta das sanções, não consegue acessar suas reservas em euro. Então, falou, olha, agora tem que pagar em rublos. E a Finlândia falou, a gente não vai pagar em rublos, o contrato em euros. E aí, suspenderam. E aí, nessa última noite, do dia 19 para o dia 20, a Rússia também suspendeu, pelo mesmo motivo, o fornecimento de gás natural para a Finlândia. A Finlândia consome 100% do seu gás natural vindo da Rússia, porém isso equivale a 5% da matriz energética finlandesa. Novamente, com a mesma justificativa de que não estão pagando porque tem que pagar em rublos. E aí, eles falaram, não, contratem em euros, a gente vai pagar em euros. Se vocês não conseguem acessar os euros, o problema é de vocês. Claro que o timing dessa suspensão é pela oficialização da entrada da Finlândia, na OTAN. Isso é óbvio. E vários desses países do leste europeu, inclusive os três países bálticos, ainda tem parte de sua rede de energia elétrica conectada à Rússia, herança tanto do período soviético como até mesmo do período do Império Russo. O Putin, em compensação, na segunda-feira, dia 16, botou panos quentes, disse que a expansão da OTAN é artificial, a Rússia não tem problemas com a Finlândia ou com a Suécia e a sua possível adesão à OTAN não cria qualquer ameaça direta para a Rússia. Vamos ver o que vai acontecer com base nas ameaças que serão criadas para nós. Basicamente, aquela retórica de que, olha, se a OTAN criar uma base na Finlândia, aí sim a gente pode pensar em retaliar. Na terça-feira, dia 17, a Rússia anunciou que iria sair do Conselho de Estados do Mar Báltico, o grupo que foi criado em 92, para facilitar a cooperação entre os países da Bacia do Báltico, também como consequência de Suécia e Finlândia anunciando a entrada na OTAN. Lembrando que a Turquia continua com as suas objeções à entrada dos dois países na OTAN, a Turquia tem que aceitar, para um país entrar na OTAN, ele tem que ser aceito por todos os países membros, tem que ser um aceite de forma unânime. E eu vou manter o que a gente falou no programa passado, a Turquia vai vetar, sim, vai até o fim para impedir a entrada desses dois países na OTAN, como faria com a Armênia, por exemplo? Não, não vai fazer isso. O que a Turquia está fazendo é criar a dificuldade para vender a facilidade. Então, isso pode... Chantagem. É, barganha. É, o nome mais polido. Pois é. Então, pode ser desde questões dos grupos curdos, que são dos refugiados curdos, inclusive, que vivem na Suécia e na Finlândia, embora seja muito difícil essas pessoas serem enviadas de volta para a Turquia, algo assim. Mas estão na casa dos dezenas de milhares. Sim, inclusive o ministro de Relações Exteriores turco, hoje, dia 20, falou que cria a extradição de um líder curdo que hoje é deputado na Suécia. O cara não apenas tem proteção de refugiados, mas ele é deputado, sabe? Ele é parlamentar. Ou então, por exemplo, que os Estados Unidos voltem a vender o F-35 para a Turquia. Então, assim, alguma compensação. É isso. A Turquia está criando dificuldade para vender a facilidade, né? E, ainda, nessa questão da expansão da OTAN, para a gente fechar, o Joe Biden recebeu, na Casa Branca, a primeira ministra sueca, Madalena Andersson, e o presidente finlandês, o Sauli Ministo, dizendo que a ampliação da OTAN não é uma ameaça, que é um momento histórico e que oferece o forte apoio dele à Suécia, à Finlândia, etc., etc. Saindo da expansão da OTAN, falando agora de questões ligadas ao fronte, a Rússia realizou diversos ataques à Liv, perto da fronteira entre Ucrânia e Polônia, e, segundo as autoridades russas, eles destruíram diversos carregamentos de armamentos vindos dos Estados Unidos para a Ucrânia, segundo as autoridades russas. Repito, essa semana tivemos a rendição quase completa dos últimos soldados ucranianos em Azovstal, a grande siderúrgica em Mariupol. Foram 900 soldados ucranianos que se renderam no dia 18 de maio, quarta-feira, e 771 que se renderam na quinta-feira, dia 19. Segundo as autoridades russas, eles serão encaminhados para uma colônia penal. Segundo as autoridades ucranianas, alguns ucranianos ainda estão em Azovstal e disseram que vão resistir até o fim, pois não confiam em se render para a Rússia. Então, são os que querem morrer em batalha, porque acham que se forem capturados, serão executados, ou então até mesmo tem... Então, por exemplo, a gente falou algum tempo atrás, de quando ucranianos se renderam algumas regiões, eles eram revistados para ver se tinham tatuagens neonazistas. Então, às vezes pode ser o caso também, enfim. Então, segundo as autoridades ucranianas, ainda tem alguns soldados em Azovstal. Também em relação ao front, o governo russo anunciou, na quarta-feira, dia 18, que teria usado uma nova arma a laser anti-drones. Não é um laser estilo Star Wars, que vai destruir alguma coisa. É um laser que, segundo informações, segundo pesquisa, é um laser que vários países envolvem armas a laser, vamos lembrar disso, inclusive recentemente tivemos um incidente entre um navio australiano e um avião chinês. E, no caso, é um laser especificamente anti-drone. Ele mira no drone e o laser, entre aspas, muitas aspas, é uma analogia, ele cega o drone. Ele inabilita os sensores do drone, que faz com que o drone caia. É basicamente isso. Então, não é um laser, repito, de Star Wars, que vai cortar o drone ao meio. Do Dr. Evil. Do Dr. Evil. Não, é um laser que queima os sensores do drone e o drone cai. É basicamente isso. E o governo ucraniano, por sua vez, disse que isso é uma propaganda russa, que não estão sendo utilizados e que é mais um episódio de um país agressor falando em Wunderwaffen, que eram as armas milagrosas que o Terceiro Reich estaria desenvolvendo nos períodos finais da Segunda Guerra Mundial para tentar reverter a guerra. A mais famosa delas foi o Messerschmitt 262, que foi o primeiro caça-jato produzido em série. Então, o presidente da Ucrânia, numa tacada só, disse que isso era propaganda e chamou a Rússia de nazistas. Também em relação ao fronte, o Ministério da Defesa do Reino Unido, ontem, quinta-feira, dia 19, disse que a Rússia demitiu dois generais do alto escalão por terem fracassado no planejamento da invasão da Ucrânia. A Rússia não confirmou as informações, as acusações. Saindo do fronte, essas são as principais notícias militares, meu caro Matias. Vamos passar aqui por duas notícias diplomáticas de relações internacionais ligadas à guerra. A primeira foi que o presidente da Ucrânia, o Volodymyr Zelensky, conversou por telefone com o premier da Alemanha, Olaf Scholz, na última terça-feira, dia 17. O chefe de governo alemão teria se comprometido a manter o apoio alemão à Ucrânia e que só vai aceitar qualquer acordo quando as tropas russas se retirarem da Ucrânia ou com consentimento ucraniano. O Zelensky disse que discutiu também o aumento de sanções contra a Rússia. E aí, ontem, quinta-feira, dia 19, o Olaf Scholz rebateu o Emmanuel Macron, presidente reeleito francês, dizendo que não é favorável a um atalho para adesão à União Europeia, dizendo que o fato de não existir esse atalho é um operativo de equidade para todos os países dos Balcãs que há muito tempo desejam entrar para o bloco europeu. E dizendo que a entrada da Ucrânia na União Europeia é um assunto de anos. E isso é muito interessante, por quê? Porque, e a gente explicou isso aqui várias vezes, ao contrário do oba-oba que parte da imprensa fez, a imprensa às vezes até é mais superficial e tal, porque a Wanderleia foi até Kiev, assinou lá o pacto de cooperação, vamos fazer um atalho para a entrada da Ucrânia na União Europeia. Gente, antes mesmo da guerra, e a gente falou isso aqui no programa várias vezes, a Ucrânia é um pepino de proporções gigantescas para a União Europeia, mesmo antes da guerra. Por quê? Porque a gente está falando de um país enorme para os padrões europeus, a gente está falando de uma população enorme, a gente está falando de um país que não obedecia praticamente a nenhum critério econômico-político de entrada na União Europeia, então de transparência de gastos governamentais, de, entre aspas, saúde do orçamento, critérios do valor de sua moeda, critérios de IDH, então a Ucrânia, e aí novamente você coloca um país que para os padrões europeus é um país pobre dentro da União Europeia, o que vai acontecer? Você vai ter milhões de pessoas indo para os mercados de trabalho de países como a Alemanha e França, vai gerar uma reação da direita nacionalista nesses países, vai gerar uma reação protecionista nesses países, porque assim, se quando a Bulgária entrou na União Europeia, já foi um, a Bulgária-Romênia, já foi um, entre aspas, um auê, imagina a Ucrânia, que é bem maior, então a Ucrânia já era um pepino para a União Europeia desde antes da guerra, então você colocar um país do tamanho da Ucrânia na União Europeia não é um processo simples, não é um processo fácil, não é preencher ali a ficha do clube, pagar a matrícula e entrou no clube. Então já era um processo difícil e o Olaf Scholz só deu uma dose de realidade. Agora eu vou falar uma coisa muito cruel, hoje pode existir um fator que torna a Ucrânia mais interessante para os países da União Europeia, que é o fato de que nos próximos anos a Ucrânia vai ser uma região que vai requisitar muitos investimentos para a sua reconstrução. Eu tenho plena noção que eu estou falando algo muito cruel, é algo hard politics total, mas para empresas da União Europeia, a Ucrânia vai se tornar interessante por isso, então vai ter que reconstruir estrada, vai ter que reconstruir ponte, vai ter que reconstruir prédios e tudo mais, aí sim. Agora, para a Ucrânia entrar no clube e você ter essas pessoas, você ter, como eu disse, um governo, uma estrutura de governo, e quando eu digo uma estrutura de governo, não estou falando do Zelensky, não estou falando do Poroshenko, não estou falando de um específico, quero deixar isso muito claro. Mas a Ucrânia não cumpriu os requisitos e a Ucrânia é um país enorme, é o maior país localizado exclusivamente na Europa. Então não é um processo simples. Então o Olaf Scholz só deu uma dose de realidade nesse processo. E a outra notícia diplomática é que a Rússia expulsou 85 diplomatas da França, da Espanha e da Itália no último dia 18 de maio, em retaliação a movimentos similares desses países, e ontem, quinta-feira, dia 19, expulsou 5 diplomatas portugueses, já que Portugal havia expulsado 10 diplomatas russos, afirmando que eles eram agentes de inteligência. Poxa, Felipe, por que expulsaram 10 russos e em retaliação a Rússia só expulsou 5 portugueses? Eu fui ver, porque não tinha pessoal suficiente. Se expulsasse 10, o embaixador ia ter que ir junto. Então, eu estou falando sério, tá, gente? Não é hipérbole, não. Então, essas foram as notícias diplomáticas. Antes da gente começar o nosso giro pela Europa, meu caro Matias, algumas outras notícias ligadas de forma direta ou indireta ao conflito. A primeira delas é que na segunda-feira, dia 16, a montadora francesa Renault vendeu todos os seus ativos na Rússia para o Estado Russo. Tivemos uma nacionalização da Renault na Rússia, mas vejam que a Renault vendeu os ativos. Não teve um confisco, não teve uma nacionalização forçada. Uma expropriação. Isso, não foi o comunismo. Então, venderam as participações para o Estado Russo. O McDonald's anunciou que vai encerrar suas operações na Rússia depois de 30 anos. Porém, não é bem assim. O que vai acontecer é que o McDonald's da Rússia vai virar um McDonald's russo. Eles só não vão usar o nome McDonald's e vão fechar parte dos restaurantes, porém, a maioria das lojas vão ser transformadas numa outra rede. Repito, não vão poder usar o mesmo nome, a marca McDonald's, mas é como se, em vez de McDonald's, virasse o McDougal's. É, do Príncipe de Nova York. Exatamente. Então, assim, vão fechar a parte das lojas e tal, mas as outras vão virar McDonald's. É isso. Então, é um fechar que também é meio mandraque. Vai ser o Dona Dovo. O rublo chegou no seu maior valor em cinco anos em relação ao euro. Lembrando que o rublo... Se algum ouvinte nosso... Eu não dei esse conselho aqui porque eu não era maluco na época, porque acho que também pouca gente imaginaria isso. Mas se algum ouvinte nosso comprou rublos naquela baixa histórica, que ele chegou no seu pior valor em 30 anos, e agora ele está no seu maior valor em cinco anos, nosso ouvinte ganhou uma boa grana aí na especulação monetária. Até porque eu não sei aonde que se encontra rublos aqui em São Paulo. Hoje em dia você compra qualquer coisa na internet. Você pode comprar rublos, pode comprar... Enfim, eu não vou fazer outras ensinações. Mas você pode comprar de tudo na internet hoje em dia. Urânio. Urânio enriquecido? Deve ter também. O pessoal da NSA que estiver ouvindo, a gente está brincando, tá? Não sei onde tem. É que nem o... Tem um episódio de Big Ben Cheery que conta que o Sheldon, quando era criança, tentou comprar urânio do Shad. E a mãe dele achou que Shad era um guy, era um cara, não era o país. Enfim, depois dessa digressão, o rublo chegou no seu maior valor depois de cinco anos, especialmente pelo fato de que várias empresas europeias estão tendo que usar rublos para realizar os pagamentos de gás em relação às empresas russas. O governo russo acusou a Ucrânia, no último dia 17, de ter contratado mercenários e soldados austríacos. O ministro das Relações Exteriores da Áustria, inclusive, confirmou que a embaixada ucraniana em Viena usou suas contas nas redes sociais para oferecer anúncios para militares e militares da reserva da Áustria. No último dia 18, o Aleksandr Lukashenko, ditador de Bela-Russo, anunciou que pessoas que sejam condenadas por preparação de atos de terrorismo poderão ser condenadas à morte. Lembrando que a pena de morte em Bela-Russo é por fuzilamento. E até agora, a pena de morte em Bela-Russo era apenas por homicídio. Porém, pela nova lei, atividades terroristas podem ser enquadradas na pena de morte. E é aquela coisa que a gente sempre fala, algumas expressões como atividades terroristas, atividades subversivas, elas vão ser o que as pessoas no poder quiserem que seja. Então, é sempre aquela classificação muito complicada. Ah, mas Felipe, tem coisas que são, obviamente, atos terroristas. Sim, mas aí a pessoa pode dizer que uma pessoa, sei lá, divulgar panfletos, distribuir panfletos na rua, é uma atividade terrorista. E aí ela é fuzilada por isso. Muito legal. Só que não. O soldado russo que foi julgado, o primeiro soldado russo a ser julgado na Ucrânia, o Vadim Chishimarim, de 21 anos de idade, ele se declarou culpado de todas as acusações de crime de guerra e de assassinato. Ele disse, entretanto, que ele não queria ter matado nenhum civil, ele estava muito nervoso com a situação e ele, então, agiu por impulso. Ele, que aos 21 anos de idade, estava comandando um carro de combate. A União Europeia, via Comissão Europeia, publicou essa semana, na quarta-feira, o projeto dos próximos cinco anos para diminuir o uso de combustíveis fósseis na União Europeia e acelerar a transição para fontes de energia renováveis, tanto para diminuir o uso de combustíveis vindos da Rússia, como também para acelerar a transição para energia limpa, usando uma situação para acelerar a outra. E, para a gente fechar esse bloco da guerra, outras duas notícias. A primeira delas é que o governo alemão suspendeu parte dos privilégios do ex-premier Gerard Schröder, que foi premier de 1998 a 2005. A gente comentou no programa retrasado, se não me engano, que o SPD, o Partido Social Democrata, estava cogitando expulsá-lo do partido por ele ser membro do conselho da Rosneft, que é a petroleira estatal russa, e ele era cotado para ser o diretor da Gazprom, depois da Constituição do Nord Stream 2. Ele rejeitou, ele recusou sair desses cargos, ele estava sendo pressionado para isso. Então, o parlamento alemão retirou alguns dos seus benefícios de ex-premier, como, por exemplo, algumas das suas funções públicas e também poder alocar pessoal. Ele vai continuar tendo segurança do Estado, até porque, como ex-premier alemão, não é interessante que ele seja sequestrado, até porque ele deve saber de muita coisa. E ele vai continuar recebendo a sua pensão, tá? E a outra notícia de hoje, inclusive, poderia estar no Breaking News, mas a Associação Mundial de Tênis anunciou que o torneio de Wimbledon não contará para o ranking dos tenistas, já que os tenistas de origem russa e de Belarus foram banidos do torneio. Então, para que não tenha o problema ali de um tenista por sua origem, fazer mais pontos do que o outro, enfim, mudar o ranking a partir disso. E vai na contramão da maioria das organizações mundiais do esporte, né? É, e assim, se bem que, assim, os quatro anjos de grandes lances são em quatro países que estão sancionando a Rússia, né? O Wimbledon, o Roland Garros, Estados Unidos e a Austrália. Se bem que a Austrália foi antes da guerra em si. Deve ter pressão do Djokovic também, Djokovic. Agora, meu caro Matias, a gente vai começar o nosso breve giro por notícias europeias. Vamos, então, da Ucrânia primeiro para a Albânia, já que temos eleições para presidente na Albânia. No caso, o presidente albanês é o chefe de Estado, é um cargo basicamente cerimonial, e ele é eleito de maneira indireta no parlamento albanês. Então, a eleição pode ir até o dia 23 de maio, já que são até cinco rodadas de votos. Da Albânia, nós vamos para a Alemanha, com três notícias. A primeira delas é que, no último dia 15, nós tivemos as eleições para o Landtag, do estado da Renânia do Norte, Vestifalha, que a gente comentou no programa passado, que é o estado mais populoso da Alemanha. E nós tivemos dois resultados interessantes nessa eleição. O primeiro deles é que, assim, o partido vencedor das eleições foi a CDU, o Partido Conservador Alemão, que ficou com 76 assentos, subiu quatro, levou 36%, basicamente, dos votos, também crescendo sua participação. São 195 assentos no Landtag, então a maioria são 98. Ou seja, se a CDU conseguir os 76, vai ter que fazer coalizão com alguém. Mas os dois resultados interessantes são que o SPD e os liberais, os FDP, caíram muito a sua participação. O SPD perdeu 13 assentos, perdeu 5% do eleitorado. Os FDP perderam 16 assentos, perderam quase 7% do eleitorado. A FD também perdeu assentos, foi de 16 para 12, perdeu 2% do eleitorado. E para onde foi, então, todo esse eleitorado? Para o grande vencedor das eleições, que foi o Partido Verde, que subiu 12% na preferência, triplicou a porcentagem dos votos que recebeu, e foi de 14 assentos para 39, conquistando 25 deles. Então, muito provavelmente, teremos um governo entre CDU e Verdes, embora a CDU também possa buscar os liberais para formar esse governo, mas iria ficar ali no limite. Então, os Verdes, e a gente tem falado muito disso aqui há alguns anos, o Partido Verde alemão tem crescido muito, ele está com a sua maior bancada federal, faz parte do governo federal, ele é uma das três maiores bancadas em 10 dos estados alemães, e um deles é a maior bancada, e agora, na Westfalia, a Renda do Norte, conseguiu essa grande vitória. E muita gente coloca que a derrota do SPD, a migração do voto do SPD para o Partido Verde, seria, em parte, por descontentamento com as políticas do Olaf Scholz em relação à Rússia, que talvez devesse adotar uma postura mais firme. Nossa, esse firme pareceu Adnay imitando o Geraldo Alckmin. O Geraldo Alckmin. Brincadeiras à parte. E assim, o Vic agora teve um desafio de chefes fazendo pratos com Lula com chuchu. Meu Deus. Sim, tem que ter limite, né gente? Mas tudo bem. Tem gente que gosta de chuchu. Vou fazer o quê? Minha mãe adora chuchu. A minha também. Eu não costumo falar muito da minha vida pessoal aqui, mas minha mãe adora chuchu. Outras notícias alemãs é que a promotoria federal alemã negou o pedido de clemência por idade feito pelos advogados de defesa e mantiveram o pedido para que um veterano que foi guarda de um campo de concentração nazista seja condenado a cinco anos de prisão. Ele que é acusado, o Joseph Schutz, que é acusado de ser cúmplice na morte de 3.518 pessoas. Muito provavelmente o que a promotoria fez é que eles querem manter a acusação para que ele seja condenado e aí depois de ser condenado muito provavelmente ele vai ter alguma clemência e cumprir prisão domiciliar alguma coisa assim ou num hospital alguma coisa do tipo. E a terceira notícia alemã é que em uma escola secundária em Bremerhaven uma pessoa ficou ferida depois que um atirador entrou na escola e disparou contra as pessoas. Uma pessoa ficou ferida repito uma funcionária e o atirador foi detido não há informações sobre motivação por enquanto. No último dia 15 tivemos mais uma rodada de referendos na Suíça esse hábito extremamente saudável dos suíços que a gente sempre fala que claro a gente também sempre lembra isso é possível porque a Suíça é um país relativamente pequeno uma população relativamente pequena então dá pra você fazer três, quatro rodadas de referendos todo ano mas eu queria ser consultado sobre esses assuntos todo ano gostaria de ter grande participação popular na política e as três propostas foram aprovadas tá então foi aprovada a lei da Netflix que foi apelidada que assim pela lei federal Suíça e um dos motivos do referendo era esse pra você alterar as leis federais Suíças tem que ser aprovado e ver referendo e aí o que acontece meu caro Matisse pela lei federal 4% do orçamento das redes de televisão Suíças tem que ser direcionados para a produção local como ocorre aqui no Brasil não nessa porcentagem exatamente mas é algo que tem sido incentivado né e aí muita gente nos últimos anos começou a migrar o seu consumo para serviços de streaming então o que a emenda propunha era falar olha os serviços de streaming tem que ser tratados como as redes de televisão então um serviço de streaming tem que direcionar 4% da sua renda do seu lucro na Suíça para produções suíças e também tem que tomar cota mínima no catálogo desses serviços de obras europeias obras audiovisuais produzidas na Europa foi aprovado com 58% dos votos a segunda era a dos transplantes que a gente dedicou mais tempo no último programa como era a lei na Suíça a pessoa era presumida que ela não fosse doadora de órgãos então a não ser que a pessoa tivesse em algum momento se manifestado explicitamente pela doação de órgãos a doação de órgãos não era feita quando a pessoa morria e por isso as filas de doação de órgãos tem aumentado na Suíça agora a lei inverte o raciocínio agora a pessoa ela é presumidamente doadora então se a pessoa não quiser ser doadora aí sim ela tem que se manifestar explicitamente deixar um testamento alguma coisa assim foi aprovado com 60% dos votos e finalmente a maior participação suíça na Frontex a agência de fronteiras da União Europeia mas Felipe a Suíça não faz parte da União Europeia você é burro você não sabe do que você está falando a Suíça não faz parte da União Europeia perfeito mas a Suíça faz parte do espaço Schengen que é o espaço comum europeu por conta disso a Suíça faz parte da Frontex que fiscaliza as fronteiras europeias e foi aprovado com 71% dos votos compareceu 40% do eleitorado da Suíça a gente desce o ladeirão e vamos para a França onde foi nomeada a nova primeira ministra no último dia 16 a Elizabeth Born ela que já era integrante do governo Macron e ela é a segunda mulher na história a assumir o cargo de primeira ministra ela que foi interpretada por analistas políticos franceses como um aceno do Macron ao eleitorado de esquerda ela que seria uma pessoa mais ligada à esquerda inclusive aí parte da sua carreira foi com sindicatos então qual deve ter sido o raciocínio do Macron a direita seja da Le Pen seja do Zemur já não votou em mim então a gente vai ter as eleições legislativas então eu preciso agradar o pessoal que votou em mim mesmo que pelo voto útil então eu preciso agradar o pessoal do Melenchon do Partido Socialista que votou em mim no voto útil para não eleger a Le Pen então ele nomeou uma primeira ministra mais a esquerda tá não estamos falando que ele nomeou a a Rosa Luxemburgo antes que alguém fale isso mas ele nomeou um nome mas a esquerda tá muito provavelmente para agradar esses setores que votaram no Macron por voto útil visando as eleições legislativas para quem se interessar e ler em inglês ou então ter o Google tradutor a Angelique Crisafi escreveu no Guardian uma pequena biografia da nova primeira ministra francesa falando ali da sua carreira e tal falando que ela tem uma família inclusive de origem judaica vocês podem lá ler essa breve biografia dela para quem se interessar da França a gente cruza os Pirineus cruza outro ladeirão e vamos para Espanha onde o rei emérito da Espanha Juan Carlos el corrupto el matador de elefantes falei mesmo quero ver embaixada espanhola me processar falei mesmo corrupto pagava propina recebeu propina tem esquema com amante filhos tem esquema foi caçar elefante um bicho que não estava fazendo nada para ninguém falei mesmo apadrinhado pelo Franco ele é persona não grata no chadez verbal desde o ano 1 exatamente é assim é uma das poucas figuras políticas de relevância que a gente recusaria entrevista aqui entendeu se ligar aqui falar olha vocês querem entrevistar sei lá qualquer pessoa assim qualquer chefe de estado chefe de governo 99% que a gente ia ficar ia ser um prazer no caso dele a gente ia falar não obrigado passa o telefone para o Pedro Sanches nem para o filho dele eu ia querer falar também mas enfim feito esse esse rant gratuito ele depois de quase dois anos nos Emirados Árabes Unidos em alto exílio ele visitou a Espanha nessa quinta-feira dia 19 vai passar o fim de semana na Espanha vai se encontrar com o seu filho e tudo mais e segundo o comunicado da Casa Real Espanhola é uma visita de caráter pessoal para se encontrar com familiares e amigos já o porta-voz do Podemos o partido mais à esquerda do parlamento espanhol disse que o ex-monarca está rindo dos espanhóis e da justiça espanhola ao voltar para o país então tá aí da Espanha a gente agora pega um avião vamos até o Reino Unido com algumas notícias já que primeiro novamente a Liz Truss a Ministra de Relações Exteriores novamente comentou que o protocolo da Irlanda do Norte pode ser engavetado caso a União Europeia continue minando a autoridade britânica a gente já explicou esse assunto aqui várias vezes e a União Europeia inclusive poderia retaliar começando até um problema comercial e isso levaria a um problema muito grande na Ilha da Irlanda como a gente já comentou o Reino Unido que inclusive anunciou 9% de inflação no ritmo anual em abril a maior nos últimos 40 anos a maior inflação registrada no Reino Unido nos últimos 40 anos o governo de Londres via o seu prefeito Sadiq Khan anunciou que a zona de emissões ultra baixas vai ser expandida em agosto de 2023 para cobrir quase toda a área metropolitana de Londres é a área em que emissões de gás poluentes pagam mais impostos e ela é mais conhecida pelo fato de que tem o pedágio urbano então se você quer ficar andando de carro por essa região dependendo do modelo do carro enfim eu não sei direito tenho certeza que nossos ouvintes londrinos vão saber explicar muito melhor e aí vocês comentam lá no site da cidade de Zerbal e a gente repercute no próximo programa porque o programa também tem a colaboração dos nossos ouvintes que são sensacionais lindos maravilhosos mas segundo as autoridades londrinas inclusive 4 mil mortes em 2019 tiveram conexões com o ar poluído e isso que motivou a expansão dessa zona e vamos lembrar que a proposta para essa zona de emissões ultra baixas começou quando o Boris Johnson ainda era o prefeito antes que alguém fale que é coisa de comunista sei lá o Boris Johnson usou muito a bandeira do ciclismo nas suas campanhas políticas e tal então tem essa e tem uma notícia também sobre uma estátua da Margaret Thatcher é isso? Pois é foi inaugurada uma estátua da Margaret Thatcher na sua cidade natal na verdade não é uma cidade é uma town justamente desculpa termina o que o Felipe depois vai explicar a diferença de Granton que fica em Lincolnshire em East Midlands sem cerimônia uma estátua de 3 metros em bronze e logo assim que ela foi inaugurada um homem local atirou ovos na estátua sendo detido inclusive a manchete do Guardian usa egged como um verbo enfim e o conselheiro local do partido trabalhista disse que isso era absolutamente inevitável enquanto que a sua contra-cara do partido conservador disse que Margaret Thatcher sempre será alguém significativo para a herança de Grant mas mostra aí que a dama de ferro ainda é uma figura bem divisível em sua própria cidade natal e aí essa questão do town versus city o city no Reino Unido é basicamente um título honorífico garantido pela monarquia tanto que segundo o senhor Google são 70 cities no Reino Unido como um todo e aí agora para o jubileu de platina nós teremos oito towns que vão receber agora o status de cities vão ser Milton Keynes Colchester e Doncaster na Inglaterra Milton Keynes que tem o Milton Keynes Dons que é o clube que roubou o Wimbledon a town de Dunferlin na Escócia Rexon em Gales Bangor e Countdown na Irlanda do Norte e pela primeira vez nós teremos cities nas posses ultramarinas britânicas com Stanley nas Ilhas Falkland também conhecida como Malvinas e Douglas na Ilha de Man a cidade é Douglas Douglas onde você mora? mora no Douglas no Doug Ilha de Man que fica ali no mar da Irlanda isso entre a Irlanda e a Ilha da Grã-Bretanha e que é onde tem a corrida de moto mais maluca do mundo a gente sempre fala isso sempre alguém morre e tudo mais então isso explica porque tem times que tem city no nome e outros town e assim na prática não tem diferença nenhuma é um título honorífico apenas é que nem sei lá é cidade heróica na Rússia algumas cidades por conta da segunda guerra mundial tem o título de cidade heróica e aí falando em Reino Unido e é claro que eu e o Matias aqui a gente só vai passar pela parte factual já que o Átila está aí envolto com os projetos dele mas o Átila fez inclusive se não me engano ele já fez uma live no Youtube sobre o assunto mas no Reino Unido começou um surto de varíola de macaco e é claro que quando eu praticamente hipocondríaco vejo essa notícia na minha cabeça a gente vai se ferrar mas por isso que repito a gente vai passar pela parte factual que é a varíola de macaco é uma doença infecciosa que pode contagiar humanos causa febre causa inchaço dos linfonodos pode causar bolhas na pele também e duram cerca de duas a quatro semanas os sintomas ela é muito parecida com a catapora em vários pontos e nós tivemos agora começando no Reino Unido o primeiro surto de varíola de macaco com transmissão comunitária pela primeira vez fora da África registrados em tempos contemporâneos já tinham sido registrados casos na Dinamarca e na década de 50 depois na República Democrática do Congo na década de 70 um pequeno surto em 2003 nos Estados Unidos por conta de animais que foram importados de Gana e caso ela não seja tratada ela pode ser fatal pode ser caso não seja tratada vamos deixar isso muito claro e aí até o momento já foram confirmados 88 casos com pelo menos três pessoas hospitalizadas e nenhuma morte já foram confirmados casos começou pelo Reino Unido depois foi para Espanha são os dois países que tem mais casos no momento temos também pelo menos cinco casos em Portugal casos Itália Alemanha França Países Baixos e Bélgica e aí agora quando eu digo agora eu digo ontem e hoje nós tivemos as primeiras confirmações de casos nos Estados Unidos no Canadá tanto de pessoas vindas da Europa quanto também já temos um caso na Austrália de um cara que chegou do Reino Unido tá então assim o negócio já chegou na Austrália novamente gente não é uma doença fatal não é uma doença quando eu digo fatal ela tem um risco de morte caso ela não seja tratada tá a gente não vai ficar aqui especulando porque não é nem a minha área na era do Matias então a gente vai recomendar o Átila a gente vai recomendar o pessoal do Dragões de Garagem a gente vai recomendar o pessoal do Nunca Vi um Cientista tá que são pessoas dessa área que estão falando disso nas redes sociais tem outras pessoas também falando disso nas redes sociais como a Melanie o Pedro Halal que inclusive torcedor ilustre do Brasil de Pelotas do Chavante queremos inclusive eventualmente trazê-lo aqui um dia pra gente conversar então sigam esse pessoal nas redes sociais acompanham o trabalho deles tem bastante gente de biologia bastante gente das áreas de saúde em geral produzindo conteúdo muito legal pessoal do Science Vlogs em geral então acompanhem eles aqui a gente passou pela parte factual porque repito se depender de mim eu vou começar a andar com roupa anti-contaminação enfim na rua e tal mas claro estou falando brincando mas é um assunto importante por isso vocês tem que boas fontes que não são nem eu nem o Matias para eu começar a dar